Música Eles têm boas ideias, vontade de trabalhar e ainda geram empregos. Cada vez mais, micro e pequenos empresários contribuem para o crescimento da nova classe média brasileira. É o que mostra uma pesquisa da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Os pequenos empreendimentos já são responsáveis pela geração de 40% dos postos de trabalho com carteira assinada. Acompanhe na reportagem produzida pela redação da NBR. Música O país conta com 92 milhões de trabalhadores. Desse total, 22 milhões são de pequenos empreendedores. Música Hoje, os pequenos empreendimentos respondem diretamente por 40% dos postos de trabalho disponíveis. Música Um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República revelou que dos 6 milhões de postos de trabalho criados pelos empreendimentos de pequeno porte entre 2001 e 2011, 95% são formais. Música Nós estamos passando de ser um país onde muitos empreendedores eram empreendedores como uma estratégia de sobrevivência para um país onde as pessoas são empreendedores como uma estratégia de vida. Música São pessoas pouco educadas, pessoas que não fizeram curso técnico ou têm baixo nível de escolaridade. São pessoas que moram no Nordeste, que moram na periferia das grandes cidades. São empreendedoras mulheres, negras. Ou seja, todas as características são de pessoas associadas a grupos tradicionalmente excluídos. Música Há 13 anos, João Márcio montou esta lavanderia e se transformou em pequeno empresário. Música De olho no futuro, o empresário continuou a expandir o negócio. De 2009 para cá, o mercado de serviços aqueceu. Então decidiu abrir outra loja. Hoje nós temos aí quase 30 senhoras, jovens senhoras, e que na verdade são um sustento com toda certeza, se não único, mas um sustento no mínimo de 50% dos seus familiares, de suas famílias. Música Foi a pequena empresa de lavanderia que deu oportunidade à Valkyria. Fiquei dois anos em casa até vir trabalhar, né? Além de roupas, brinquedos para meu filho, né? Gasto comigo também. E assim, consegui algumas coisas que eu tinha vontade. Tipo uma máquina de lavar, algum utensílio para o lar, né? Música Hoje não há empreendedor isolado, estagnado. A gente tem que estar sempre o seguinte, buscando o amanhã. Vivendo o presente hoje, claro. As experiências no passado, os acertos, os possíveis erros no passado. E projetando ele no presente e no amanhã com toda certeza. Os pequenos empreendedores, os pequenos empreendimentos brasileiros, ocupam uma força de trabalho do tamanho da força de trabalho alemã, né? E geram um volume de remunerações que é maior do que o PIB do Chile. Música Música